Olá, boa tarde, tudo bem com você? Começando o seu meio-dia, Catarina, desta segunda-feira, dia 30 de setembro. Meu Deus, chegou outubro já, né? Que loucura, acabando o ano. Bom, hoje vamos falar dos assuntos que foram destaque durante o final de semana. Por exemplo, o trânsito gigantesco para quem tentou chegar no sul da ilha nesse domingo. Vai ser assunto por aqui. Claro que tem muitos outros assuntos também. Vamos falar de mudanças na região central de Florianópolis. E como hoje é segunda-feira, quem que veio pra cá? Quem, quem? O advogado Maicon Raulino vem aqui pra bater um papo com a gente ao vivo pra falar sobre direito de família. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a direito de família, seja sobre pensão alimentícia, sobre divisão de bens, sobre a guarda dos filhos, pode mandar a pergunta que o Maicon responde ao vivo pra você daqui a pouquinho. Manda pra onde? Pro nosso WhatsApp. Já vai aparecer aí na tela pra você. 48 9 9608 7554. 48 9 9608 7554. Manda pra gente que daqui a pouquinho a gente responde ao vivo pra você, porque começou o seu meio-dia, Catarina. Olha, o domingo foi de fila em Florianópolis, aliás, muita fila pra quem precisou acessar o sul da ilha. Dá uma olhada. Já no começo da manhã, tudo parado. O trânsito se arrastava por mais de 7 quilômetros. De acordo com a Polícia Militar, isso aconteceu por causa do evento Portões Abertos da Base Aérea e das alterações no trânsito no acesso ao novo aeroporto. Foi preciso aquela dose extra de paciência dos motoristas. 150 pessoas perderam voos por causa do congestionamento. Bota paciência. Eu quase fiquei na fila. Estava indo pra esse evento da Base Aérea, passei o túnel tudo parado e falei, o quê? Vou voltar, tive que desistir. Mas disseram que o evento estava incrível. Olha, uma mulher foi presa na BR-101 em Barra Velha 15 minutos depois de ter roubado um carro. Olha só. Os agentes receberam a informação de que o veículo havia sido furtado em frente a uma mercearia em Pissarras e seguido no sentido norte pela BR-101. Uma barreira foi montada em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Barra Velha e o carro furtado foi abordado. A motorista de 28 anos confessou o crime e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Barra Velha. Duas ruas da cabeceira insular da ponte Ercílio Luz no centro de Florianópolis estiveram no trânsito agora há pouco por causa das obras de acesso à ponte. Segundo a Prefeitura, os trabalhos foram iniciados há cerca de 10 dias e tem prazo de 4 meses para serem concluídos. As alterações acontecem na rua Jornalista Cixatobriand, que liga a rua Felipe Schmidt à ponte em toda a sua extensão e o início da Alameda do Fuconder. Por conta das mudanças, os motoristas que estiverem no alto da rua Felipe Schmidt não poderão mais virar à esquerda para chegar à rua Jornalista Cixatobriand e à Alameda do Fuconder, tendo como opção descer em direção à Beira-Mar Norte ou pegar à esquerda na rua Almirante Lamego, passando por baixo da ponte Ercílio Luz e seguindo pelo final da Alameda do Fuconder. Já os condutores que circularem pela rua Almirante Lamego serão impedidos de virar à esquerda na rua Jornalista Cixatobriand, no trecho que passa ao lado da Praça José Mauro da Costa Ortiga. Apenas será permitido o trânsito local e de carga e descarga relativos às obras em andamento na ponte de responsabilidade do governo. A obra faz parte do pacote da primeira etapa do projeto viário e urbanístico do entorno da ponte. Agora é hora de fazer aquele giro pelo Estado para ver quais são as principais notícias desta segunda-feira. O tipo de ostras, mexilhões, berbigões e vieiras na Caieira Barra do Sul, em Florianópolis, e da armação de Itapocoró, em Penha, no Litoral Norte, estão desinterditados. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural liberou a retirada, a comercialização e o consumo destes moluscos e seus produtos, inclusive nos costões e na beira da praia. A professora de 40 anos morreu na noite deste domingo após ser atropelada por um caminhão baú enquanto andava de bicicleta em Itapema, no Litoral Norte catarinense. A vítima foi atingida por volta das 7h15 da noite no túnel da Meia Praia, na BR-101, no quilômetro 150, no bairro Morretes. O motorista fugiu sem prestar socorro e foi preso após ser identificado pela polícia em Joinville, no norte catarinense. Uma cobra jararaca é capturada em parte de uma casa de Ibirama. O animal de aproximadamente 30 centímetros estava enrolado próximo a um canil. A residência fica próxima a uma área de mata. A jararaca foi deixada em uma reserva com mata fechada. O corpo de bombeiros voluntário resgatou um veado mateiro no quintal de uma casa em Indaial, no Vale do Itajaí, na manhã deste domingo. Eles contaram com o apoio de veterinários do Projeto Bugil que precisaram atirar um dardo de sedativo para realizar a captura. Após isso, o veado matadeiro foi colocado em uma caixa e entregue aos bombeiros que esperaram passar o efeito da sedação para poder fazer a soltura do animal em uma área rural próxima ao Parque de Preservação de Blumenau. Estudantes estão aprendendo sobre o funcionamento do trânsito por meio de uma mini cidade criada em Lages, na Serra Catarinense. A pista educativa tem 225 metros quadrados e é a primeira de Santa Catarina construída em 3D. A reprodução tem faixa de pedestre, sinaleiras e placas. Gostei, adorei essa pista. Dá uma voltinha lá em Lages para conhecer. Vou fazer intervalo bem rapidinho e depois do intervalo, quem vai estar ao vivo aqui comigo? Quem? Quem? O advogado Michael Raulino. O advogado de direito de família que vai responder aquela dúvida que você está há um tempão na cabeça, sabe? Relacionado, de repente, à guarda dos seus filhos, divórcio, bens... Quer perguntar alguma coisa? Manda para a gente no nosso WhatsApp. 48 9-960-875-54. Pode mandar a tua pergunta que ele já responde para você. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.